Vamos lá, um vídeo que todo mundo me pediu, o que eu compraria a Sentry, que é uma das facas mais vendidas do Brasil, versus a Zwilling Gourmet, que é um modelo de entrada da marca alemã. Honestamente, honestamente, com o conhecimento que eu tenho hoje, eu já tenho uma preferência na cabeça, mas temos que ir aos testes. Primeiro teste, que eu não gosto de falar, eu gosto de fazer, é sentir o fio da faca de leve, aqui ó, afiação de fábrica, de leve no papel. Vamos tentar fazer um corte sem, aqui ó, só, encostando, e a gente vê que ela vai, ó, tipo, corte meio navalha, só empurrando aqui pra baixo, sem fatiar. Afiação de fábrica, muito bom, você pode dar uma nota de 0 a 10? Eu diria que a Sentry vem afiada, 7 de 10? Poderia dizer, mas, tem muito bem afiada, pro que ela se propõe, para o quanto ela custa. Aí a gente vai pra Zwilling Gourmet. Ah, vem bem afiada, mas claramente, claramente, não vem tão bem afiada quanto a Sentry, tá? E aqui já, afiação de fábrica vai um ponto positivo pra nacional, pro Brasil, pra Sentry Tramontina, que, inclusive, tem um vídeo, meu, num tour, que eu mostro um pouco do processo de fabricação, que tá aparecendo no card aqui em cima, que é o vídeo no tour da fábrica da Tramontina, aqui em Carlos Barbosa, no Rio Grande do Sul. Agora, quanto à construção, equilíbrio, etc., sobre a Zwilling Gourmet. A Zwilling Gourmet, se a gente for falar como é o estilo de fabricação dela, qual a maneira que eles fizeram, eles simplesmente pegam, recortam esse perfil, essa estrutura da faca, e depois coloquei os cabos aqui com o rebite e os dois lados das talas pra formar o cabo com os rebites e, simplesmente, do acabamento e já era. Tá claro, passa por um tratamento térmico, eu tenho toda a confiança no processo de fabricação da Zwilling, mas é uma faca que a gente chama estampada. Enquanto a Sentry é uma faca integralizada ou forjada, que é o que a gente costuma chamar, não fala uma faca forjada. O processo de fabricação dela é muito parecido com o processo de fabricação que tá ali, ó, que inclusive tá aparecendo na tela. Que a gente desce uma prensa e todo o material, de ponta a ponta, é comprimido aqui, é aquecido por indução e comprimido e ela é usinada a partir daí, a partir de um monobloque, tá? Aqui, ela também é integral, ou seja, o mesmo aço que tá aqui é o aço que tá aqui, não tem solda, mas ele não é conformado mecanicamente aqui, assim, ó. Ele não é feita essa partezinha aqui, ó. Confere o forjamento, a integralização, confere equilíbrio pra faca. Então, você vai ter uma faca mais equilibrada. Aqui não, ó. Aqui eu sinto que ela pesa pra cá. Aqui eu sinto que ela tá bem equilibrada, beleza? Apesar dela baixar um pouco, eu sinto que ela tá bem equilibrada. Quando eu seguro aqui, ó. Tentar segurar. Ó. Quando eu seguro aqui, eu sinto que ela foi feita pra eu trabalhar dessa forma. Aí o defeito, não é defeito, tá? Mas a construção da Sentry, ela tem um gavião, tá? O que que é o gavião? Essa guarda aqui, ó. E é assim, porque é assim. Eu já fui na fábrica e conversei sobre isso. E sentry sem gavião não vai existir. Porém, e aí a galera fala que o gavião é pra segurança, etc. Beleza. Tem muita gente que não gosta. Inclusive, comenta aqui se você gosta ou não gosta de faca de gavião. E, cara, vou ser sincero aqui com você. Muito sincero. Eu não acho o fim do mundo, mas ele atrapalha pra algumas tarefas. E aqui a gente não tem gavião. A gente tem um corte livrinho. 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 De boa. Sossegado. Tranquilo. Então, ponto, eu diria, meio que negativo pra Sentry e positivo pra Zwilling. Então, a fiação de fábrica, a gente tá na Sentry. A questão da construção, Sentry. Porém, dentro dessa parte da construção, a gente tem que falar do gavião. E o gavião é um probleminha pra muita gente. Se você não quer uma faca com gavião, vai, diz o Lingurbin. E aí, vamos falar de acabamento e etc. A Zwilling Gourbin, ela tem algumas guinas-vivas aqui, justamente nessa parte aqui de baixo. O que a Sentry não tem. Então, aqui dá um ar mais premium, uma faca melhor acabada. Eu te digo claramente, até porque a proposta dela, ela é vendida em mais de 50 países, tem garantia de 25 anos. Então, assim, ela é um produto premium. Enquanto esse aqui é um produto de entrada. Se a gente for comparar a Sentry da Zwilling, seria essa daqui. Só que ela é muito mais cara. Então, não vale tão a pena comparar. Então, de preço, vale a pena ir de Sentry. E vai estar o preço na descrição. Eu iria, hoje, se eu não gostasse de gavião e de gourmet, se eu não ligasse muito para gavião, eu iria de Sentry. Por uma questão de construção, no geral, e valorizar o produto nacional e pelo preço. Veredito. A gente teria um empate, o que desempata é o gavião. Mas, ainda assim, hoje, em 2013, estou mais propenso à linha Sentry. Se você quiser mais informações só sobre a Sentry, tem um card aparecendo na descrição de uma review só da Sentry. É isso. Tamo junto. É só começo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.